Então, a gente trouxe toda a inteligência que a gente aplica no nosso dia a dia na Analytics, e que o software, em que basta a pessoa pesquisar o nome da substância, ou o nome comum, esse nome é o número K, que vai retornar para ela com todo esse enquadramento e a explicação técnica, por exemplo, do anexo 13, do porquê daquele enquadramento. Então, assim, é algo que eu estou muito feliz de trazer. Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o post-chat semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Gabriela. Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro. Leandro, hoje a gente já falou de uma coisa que acho que muita gente já está vendo, tem gente já está participando, que é o seu novo lançamento, que é o H.O. Fácil Web. Que, olha, eu vou falar, sem puxar o jabá mesmo, o trem é bom mesmo. E eu estou só esperando, para vocês terem ideia, o Leandro já liberou isso para várias pessoas, já tem mais de 100 pessoas usando, mas não liberou para a gente. Então, quem está vendo aqui já puxa o orelhinho dele para a gente, tá? Não, vocês mexeram na versão de teste lá e tudo, mas isso é bem legal, porque a gente lançou nessa semana aqui, a gente está gravando aqui em setembro, outubro de 2020, e no lançamento a gente bateu já a meta que a gente tinha para o ano inteiro, que eram 100 usuários, a gente já bateu mais de 100 usuários no H.O. Fácil Web. Então, cara, é uma ferramenta fantástica, eu gosto de falar o mesmo, eu odeio a produtividade e acabar com as dúvidas corriqueiras do dia a dia, que muita gente tem aí, é isso que a gente promete. Vai acabar com suas dúvidas no enquadramento dos agentes químicos para a higiene ocupacional em todas as legislações. Então, assim, é uma ferramenta. E além da produtividade, que não dá para ficar com aquele tanto de aba aberta, pesquisa sendo feita, livro em cima, e que dá um trabalho do cão, né? Leandro, você podia contar para a gente como que surgiu essa ideia, né? Como que foi o início desse projeto e como que se desenvolveu até o lançamento, né? Então, Gabi, foi muito da minha vivência na área, né? E vendo vocês também trabalhando, né? Porque aqui que uma coisa me incomodava demais. Porque, cara, você pega a legislação trabalhista e previdenciária relacionada a agentes químicos, ela é muito grande, né? Tem muita coisa e elas não se conversam, falta amarrar ponto, coisas mal escritas. Aí você pega as remendos em legislações e o pessoal fica perdido, né? Então, assim, a gente tem um pouco de sorte ainda por ser químicos, então a gente não tem tanta dificuldade com a nomenclatura de produtos químicos. Então, a pesquisa para a gente acaba sendo mais fácil. Mas tem muita gente que dá a nossa área que não é, né? Então, tem coisas também que até para mim, né? Igual eu falo sempre, né? Quando eu pego o anexo 11 da NR15 e vejo aqueles celosolvos da vida lá, eu nunca sei o que é aquele negócio. Não sei por que que o povo botou os sinônimos da história lá. Eu sempre tenho que pesquisar o que é o tal do etilcelosol, do butilcelosol. Eu sempre tenho que pesquisar. Nunca... E isso, imagina aí para uma centena, né? Centenas e milhares de substâncias químicas. Então, começou com essa dor. E eu comecei a ver também que eu fazia muito trabalho repetido. Então, eu ia avaliar uma FISP, avaliar um processo, ver quais os agentes que estavam ali. Eu tinha que ir lá, ah, qual que é o limite que está para essa substância aqui? Aí, o primeiro... Às vezes, eu descobri que substância que é, porque chamava que era um sinônimo. Aí, eu tinha que abrir NR15, decreto 3048, lista Linash, a CGIH, veio a época do E-Social, que vocês tiveram um milhão de perguntas lá. Ah, tal, a gente está no E-Social, não sei o que, o que é sinônimo. Ficaram aquele mundo de coisas assim, e eu perdi um tempo danado fazendo isso. Aí, a gente começou a pensar, é, e se a gente fizer uma base de dados com mais de 600 mil substâncias, em que é possível a pessoa pesquisar esses agentes químicos pelo número K, pelo nome, pelo mais comum, pelo sinônimo, e na hora que você digitar, ela já trazer isso tudo compilado assim para vocês, tudo detalhadinho. Então, é isso que a gente começou no Agal Fácil Web. Começou com a dor que eu tinha, e aí eu encontrei com o Marcelo nesse meio do caminho, e o Marcelo tinha a mesma dor que eu. E aí a gente falou, ó, vamos fazer um projeto aí, vamos fazer esse projeto juntos. E aí a gente desembolou o Agal Fácil Web, que é um sistema que vai trazer produtividade, acabar com dúvida, então aquelas dúvidas, eu não sei o que, é um organo fosforado, tal agente é um organo clorado, isso aqui é um álcool escáutico, então a gente trouxe toda a inteligência que a gente já aplica no nosso dia a dia na Analytics, veio aqui um software, e que basta a pessoa pesquisar o nome da substância, ou o nome comum, esse nome é o número caso, que vai retornar para ela com todo esse enquadramento e a explicação técnica, por exemplo, do anexo 13, do porquê daquele enquadramento. Então, assim, é algo que eu estou muito feliz de trazer, que vai, algo que ninguém tinha feito, pensado, então não existe nenhum sistema, nenhum software, hoje na área de higiene ocupacional, que traz o que o HO Fácil Web traz, é algo inovador e revolucionário no nosso mercado. Olha, você está falando que já sai com informações, prepara um advogado aí, que o tanto de gente que vai usar o HO Fácil Web como perícia para provar para o juiz, já é bom ficar atento aí para ver como vai ser esse futuro. É, mas é legal, a gente tem um corpo de júri, a gente contratou um pessoal de jurídico, então todas as frases que estão lá são recomendações, então a gente não bate o martelo até porque a gente não está no processo, e aqui é o processo químico, o processo operacional, não o processo em nível de civil, sei lá, depois, então assim, a gente traz o embasamento para o perito e é para o perito enquadrar, então assim, é uma excelente ferramenta, também não só para quem faz higiene ocupacional, para quem é perito judicial, para quem é perito assistente, então tem aí uma grande facilidade para vocês. Leandro, quando você fala de ganho de produtividade e pegando principalmente a sua experiência, você tem um valor? por quanto que você ganhou de produtividade utilizando a Galface Web? Douglas, é algo do que beira o ridículo, tá, cara? É assim, eu apelei, para você ter noção, depois do Galface Web, eu não consigo fazer as coisas manual, tanto é que no lançamento eu comecei, eu falei assim, não, não dou conta disso mais. Então assim, uma FISP que a gente pegou, assim, para facilitar, uma FISP com 10 agentes, eu fiz todo esse processo dela e eu não verifiquei o decreto 3048 e não verifiquei a Linash, tá? Olhando só a NR15, a CGH, etc, eu tinha gastado 24 minutos para fazer ela. Então assim, 24 minutos, uma FISP com 10 agentes. Igual eu falei para você, deixei para trás o decreto 3048 e o, como é que chama? Linash, essas coisas, porque eu estava focado assim, nessas coisas. No HFASweb, o Marcelo, que é o meu sócio, a mesma FISP, ele gastou 1 minuto e 49 segundos e trouxe as informações dele, do decreto 3048, da Linash, do E-Social, coisas que eu não tinha pesquisado. Então hoje a gente tem uma redução de tempo de 90%. Fora o retrabalho, você fazer, vai, volta. Então assim, uma das coisas que me doía demais, Douglas, é igual eu vi lá, que na FISP estava o sinônimo do cumeno, que é o isopropilbenzeno. E aí, por exemplo, eu peguei a CGH e olha que a gente é tarimbado, é velhaco com essas histórias, né? Vou lá, cadê isopropilbenzeno? Cadê? Nada. Ah, deve estar com outro nome. Aí você vai lá nas últimas páginas e aí eu já fui olhar pelo CAS. Ah, beleza, CAS aqui, tá como cumendo até eu voltar. Olha a perda de tempo que você tem nisso. No Agrafácio Web, você digita lá, isopropilbenzeno, aparece tudo. Pra quem tiver no YouTube, a gente pode mostrar ele funcionando aqui um pouquinho depois pra mostrar. Mas assim, é impressionante. E aí, no lançamento, só pra você ter noção, nessa FISP eu comecei a fazer a CGH e aí eu tinha gastado quase oito minutos pra fazer a CGH sem colocar os limites. Tava só olhando se tinha ou não tinha e tal. E aí eu falei assim, ah, para com isso aqui que eu não tenho paciência mais não. Eu apelei, cara, porque eu falei assim, ah, Marcelo, faz aí pra você ver e tal. Aí o Marcelo gastou um minuto e 49 segundos, cara. Então, é um ganho de produtividade imenso. Realmente, é um ganho de produtividade incrível. E Leandro, quando você joga tudo no... no Hualface Web, como que é? Vai sair uma página ou você consegue pegar um relatório do que você jogou, imprimir? Como que a pessoa vai conseguir trabalhar com isso? Porque é importante também, não adianta nada. Vai lá jogar um tanto de lista que a pessoa ainda tem que ficar procurando, né? Sim, não. Ele... A versão de impressão, provavelmente, muita gente que vai ver esse podcast, quando entrar já vai estar pronta, né? Então, o primeiro lançamento nosso, ele dá as bases das pesquisas e dá toda a conceituação. A parte de impressão é a próxima implementação que eu acredito que pelo cronograma nosso já é semana que vem, já sai a versão de impressão. Então, assim, aí a pessoa vai poder imprimir esse relatório, coloridinho, tudo bonitinho, com todo o embasamento técnico para tomar a decisão dela, né? Então, está tudo mastigadinho, sem... sem estresse lá e pode imprimir sim, Rodrigo. Leandro, é muito interessante que faz jus ao nome, né? Ser fácil. E muitas pessoas reclamam da parte de química, que é difícil, que é complicado, que é difícil até de achar informação. E aí, o H-O-Faceb, ele traz informação de qualidade, não é isso? Como que o pessoal vai lidar com isso aí? Porque você pode confiar na informação que está lá, né? Muitas vezes, em um lugar que você não conhece direito, é difícil de você ter uma confiabilidade. É, com certeza, Gabi. Então, assim, a confiabilidade dos dados é a primeira coisa, né? Que a gente pensou muito. Então, da onde que a gente vai trazer os dados para colocar ali? Então, a gente buscou banco de dados que são os mais renomados do mundo. Então, todo o banco de dados do H-O-Faceb vem do PubChain, que é uma maior base de dados de substâncias químicas, dados toxicológicos da substância. Então, a gente tem tudo vem do PubChain. a NR15, que vem tudo dali, a gente já tirou. Decreto 3048, a gente tirou lá diretamente. E a CGH, né? Então, a gente comprou os direitos de reprodução dos TLVs da CGH. Então, quem entrar no H-O-Faceb vai conseguir ter acesso a essas informações de qualidade, que são as informações da CGH. a parte de inteligência por trás, né, Gabi? A gente se baseia em conhecimentos químicos, livros de química, livros de toxicologia. Então, por exemplo, a definição de um álcool cáustico. Então, não é uma definição do Leandro. Então, vamos lá. O que é um álcool cáustico? A gente buscou uma literatura para basear nisso. Então, aí está lá explicado. Então, são álcool cáusticos, são as bases fortes que vão estar listadas lá e que o produto tem um pH acima de 12, por exemplo. Então, é um critério. Então, esse é o critério nosso, mas quando é critério nosso, a gente deixa bem claro e da onde que a gente se baseou para tirar essas informações, entendeu? Não, legal. Eu fiquei curioso para ver na prática, Leandro. Mostra para a gente como é que funciona a pesquisa dentro do H-O-Faceb. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, quem está escutando a gente, né? Perdão, mas essa é a cara aqui do H-O-Faceb, né? Então, a gente tem aqui. Então, simplesmente, igual eu falei para vocês, o isopropil benzeno. Olha lá. Então, está aqui, isopropil benzeno. Então, eu clico aqui, ele já trouxe todo o enquadramento. Eu vou mostrar mais para vocês. Deixa eu só arrastar aqui e eu adiciono ele no meu inventário. Então, eu posso pesquisar pelo número CAS também. Então, só para mostrar que a base de dados é robusta e tem muita coisa. Olha lá, todos esses nomes aqui, se pesquisar, se não quiser pelo número CAS, eles vão estar aí. Entendeu? Então, ele já traz aqui. Então, vamos lá ver o formaldeído. Formaldeído, muito comum. onde a gente encontrar ele no nosso dia a dia. Olha lá. Está aí. Se eu pesquisar, igual, formaldeído, formaldeído, então, ele vai aparecer aqui também. Então, aí você adiciona e ele vai mostrar como que é todo o enquadramento. Então, vamos supor, manganês, que está no anexo 12. os compostos de manganês também entram aqui. Então, a gente tem um relatório em que mostra todos esses enquadramentos. Então, aqui, na CGH. A CGH, eu estou mostrando para vocês, ela não entrou aqui ainda, porque a gente assinou o contrato semana passada. Então, a gente está pós-semana de lançamento, mas as próximas implementações já serão ela. Então, a fundamentação, anexo 11, tem tudo aqui. E quando a gente tem alguma coisa, entra a parte da inteligência por trás nossa aqui para dar os dados para as pessoas. Então, aqui na questão do decreto 3048, por exemplo, o isopropil benzeno, ele está lá. Produção e processamento de benzeno, utilização como benzeno, são algumas das atividades que estão lá, porque ele está lá no decreto 3048, aqui são atividades exemplificadas, são benzeno e seus compostos tóxicos. Então, eles estão aqui. O manganês está lá no decreto 3048, então a gente tem isso para todas as substâncias. E quando a gente chega na parte de laudo de insalubridade, a gente traz o resumir que o manganês está no anexo 12. E muita gente, às vezes, não toma cuidado, o manganês tem dois limites no anexo 12. Ele tem um limite para a poeira e um limite para fumo, que vai depender da atividade. Então, se a gente clicar aqui, tem as atividades listadas. Ah, vamos supor que está usando manganês na fabricação de baterias. Então, é, 1mg por metro cúbico, grão de insalubridade máximo. Ah, não, não é fabricação de bateria, extração de minério de manganês. Então, é poeira, são 5mg por metro cúbico. a gente já trouxe as atividades para listar, para a pessoa não ter que pensar é fumo, é uma poeira. Então, a gente trouxe uma inteligência por trás. Isso também se enquadra no anexo 13, por exemplo, um álcool cáustico, por exemplo, hidróxido de lítio. Então, você não vai procurar como álcool cáustico, se sim como o nome da substância, né? Então, você traz lá, hidróxido de lítio adicionado aqui. Então, a gente vem para a aba relatórios, então a gente vai ver o que tem que ir para a aba laudo de insalubridade. Da aba laudo de insalubridade para frente, todas as implementações são implementações do plano premium, que ele é pago. Então, as pessoas que eu tenho acesso a essa inteligência vão ter que assinar um dos nossos planos que então aqui eu clico hidróxido de lítio. Bom, fabricassei e manusei de álcool cáustico. Recomendo escolher essa atividade se o pH for maior que 10. Então, isso aqui já é uma revisão. A gente pegou um novo conceito mais atualizado que a gente vai colocar 12. É o critério. Então, está aqui. O grão de insalubridade médio, anexo 13, operações diversas, álcool cáusticos. Então, a gente traz aí, tem as observações, as frases que a pessoa já pode usar. Então, a versão de impressão disso aqui já vai sair, a pessoa vai poder usar o álcool cáustico. É para acabar com a dúvida de todo mundo e vocês viram tanto que é rápido, né? Então, só do isopropil benzena aqui, se vocês tivessem que olhar só na CGH e de volta aqui, já não dava o tempo de uma pesquisa, né? Então, formaldeído, todos esses agentes. A gente tem a Linash, tabela 23 do E-Social, daquela trunca, tudo aqui. E isso é só a primeira fase, né? O HO Fácil são divididos em quatro fases. Então, a gente está lançando e desenvolvendo a primeira fase dele. Então, a gente, a nossa previsão é que as quatro fases do HO Fácil Web fiquem prontas até 2022. e cada uma das funcionalidades novas que a gente vai estar tendo, implementando, são melhorias e planos que as pessoas vão poder contratar para frente junto com o HO Fácil Web. Não, Leandro, bacana, hein? Mas é só para dar uma complicada, eu sei que daqui vai ter constante melhoria, sempre vai ter autorizações, né? Porque não é tão simples assim colocar todos os agentes químicos possíveis e ser sinônimos, né? Porque isso tem quantidades absurdas. mas no caso do anexo 13 da NR15, né? Que tem aquelas frases dúvidas que tem duplo sentido que às vezes fica um pouco ampla. Como vocês estão trabalhando essas situações? Igual óleo mineral, hidrocarboneto, situações assim. É igual a questão do álcool em descalço. A gente está colocando em critério, né? Então, óleo mineral. Ah, beleza. Óleo mineral, a gente coloca o critério. Segundo a nossa interpretação, deve ser considerado um óleo mineral, somente aquele óleo que tem um TO acima de 3% de DMSO, de residência na extração DMSO, segundo o método IP346. Então, a gente coloca os nossos critérios, né? Então, a gente dá uma interpretação mais técnica e robusta para essas informações. Então, assim, para realmente ajudar as pessoas. Aí tem outras, né? Qual fala? Ah, hidrocarbonetos aromáticos. Pô, aí é a nossa base de dados, né? Então, a gente já entrou aqui com 600 mil substâncias químicas e a gente está trabalhando e implementando as melhorias para chegar em 8 milhões de substâncias químicas. Então, a gente está implementando. Então, vai ter grande parte dos hidrocarbonetos aromáticos a todas as substâncias ali que a gente vai enquadrando ao longo do tempo que dá um trabalho porque a gente tem que revisar a grande parte de bancos de dados, né? Para entrar ali e não ter erro e furo das pessoas que estão contratando a gente, né? E aí, até para falar, aproveitar aqui, quem quer conhecer, quer testar, quer entrar para o HFACIweb na descrição do vídeo, na descrição do podcast que tem o link da página nossa para você entrar conhecer e contratar um dos planos ou até fazer o teste gratuito é limitado. Outras pessoas vão conseguir ver somente até a aba relatório mas consegue testar já consegue ajudar. E aí, na hora que a pessoa estiver preparada eu tenho certeza que na hora que começar a usar ela não vai pensar nem meia vez contratar o plano o prêmio que vai dar direito ao acesso a todas essas bases de dados a todas as inteligências por trás do HFACIweb. Muito legal, Leandro. E você falou que a gente ainda está na primeira fase vocês estão na primeira fase de implementação e o que a galera pode esperar para o futuro? O que mais essa ferramenta vai ser útil? Então Douglas, a primeira fase vai vir a parte de inventários inventários até para o GRO vai estar tudo ali então as pessoas vão poder caracterizar por exemplo a empresa o setor o GHE o produto químico e montar uma base de dados para aquela empresa então a gente vai implementar isso vai vir uma parte de análise preliminar de riscos essa é a primeira fase e a segunda terceira e a quarta vamos deixar de surpresa aí então o pessoal vai vendo aí mas nós vamos implementar ferramentas aí depois virão ferramentas para usar esses dados que a gente tem aqui esses dados que as pessoas estão listando ali e já trazer tudo mastigado então a gente vai linkar isso aqui com por exemplo o banco de dados de metodologia da Analytics então você vai pesquisar uma gente além disso tudo que a gente está dando como que você coleta essa amostra como que traz quais os amostradores quais as informações que você precisa ter para coletar essas amostras você vai ter análise preliminar de risco sua matriz de risco tudo bonitinho mas como diz segunda terceira e quarta Douglas deixa debaixo do pano aí porque tem muita água debaixo da ponte e a gente está mantendo ela em segredo de estado ainda mas só é bom as pessoas saberem que existem quatro fases existem quatro fases aí para a gente e a ideia é terminar isso até no início de 2022 Leandro e uma dúvida que eu estou é quanto aos bastidores como que deu esse desenvolvimento dessa plataforma porque você tem uma experiência com isso com essa parte de programação e tal como que foi isso para você não não tenho experiência nenhuma Gabi e isso foi um dos problemas que eu não consegui tirar isso do papel mais cedo tá então eu vi essa dor a gente discutia muita coisa disso daí e aí o Marcelo que foi aluno meu do método da Galafácio ele veio e falou assim Leandro eu estou com a ideia de um negócio ele me apresentou falou assim Marcelo eu estou fazendo algo igual a isso e aí o Marcelo e eu viramos sócio o Marcelo sim sabe programar então o Marcelo cuida toda da parte do desenvolvimento de produto e tudo mais a gente tem um desenvolvedor um desenvolvedor para tocar o projeto o Marcelo cuida muito da parte de dados então ele trata os dados extrai dados para a gente colocar nesse banco de dados e tudo mais e aí ele que é o cara que manja da mágica por trás como que funciona da tecnologia que vai ser usada eu dou meus pitacos na experiência de usuário essas coisas assim e vender o que a gente sempre fala meu negócio aqui mais é a venda por trás a ideia a visão aonde que a gente quer chegar trazer a parte mais técnica e crescendo junto com isso mas foi o Marcelo me apresentou algo que eu estava fazendo e que ele já sabia fazer que era programar então acabou que juntou a fome que a vontade de comer e acabou que a gente fez esse novo produto aí muito legal e ali Leandro ao utilizar o H-Face Web a gente vai obter como se fosse uma tabela não é isso? e eu posso salvar aquela tabela ali para continuar um trabalho posso compartilhar ela pode quem provavelmente quando as pessoas já estiverem vendo ou ouvindo esse podcast sim é uma implementação que está entrando agora semana que vem então já entra a parte de salvar ela só não entrou agora porque deu um bug lá que é assim eu estou muito chato gente vocês vão ver o bug foi que não imprimiu colorido aí a gente segurou aí imprimiu preto e branco então gerou o PDF preto e branco então assim a única coisa foi isso mas ela já está pronta o pessoal de desenvolvimento está corrigindo o bug lá é coisa simples então já entra semana que vem a parte de impressão o layout de impressão e mais para frente as próximas fases que é a parte do inventário químico que é aí as pessoas inclusive vão ter essas pesquisas salvas então ela vai poder pesquisar por exemplo ah eu na empresa tal no GHE tal no setor tal no produto tal qual que era então vai ter ali como banco de dados para ela poder utilizar também então vai ter isso tudo salvo ela vai ter histórico de todo o trabalho que ela fez que é o problema que às vezes eu vi era o retrabalho que a gente que tinha a gente vai matar esse retrabalho através da como salvando essas pesquisas aí é realmente isso é incrível que eu vejo muitos dos nossos clientes poupando muito muito tempo mesmo ao ir no ambiente fazer um reconhecimento de riscos encontra talvez os mesmos produtos né dentro de uma determinada função numa determinada atividade já ter aquilo ali pronto para poder replicar é muito interessante realmente você acaba que vai construir a sua própria base de conhecimento dentro do ambiente do HL FaceWeb né não total né a pessoa vai ter todo esse histórico e eu me impressiona muito né Douglas quando a gente fala disso é assim era uma coisa que me incomodava mas eu não sei se as outras pessoas assim a gente já vê alguns clientes que apresentavam as planilhas de Excel maravilhosas não sei o que lá que se poupava isso mas eu não tinha visto não vejo isso como um padrão no mercado não sei se vocês repararam as pessoas não estão atentas ao quanto elas gastam de tempo e o retrabalho que elas têm as dúvidas né então assim eu chamo para as pessoas parar para pensar aqui fazer uma conta besta pega pega a sua hora técnica quanto tempo você gasta para fazer um inventário de uma FISP de 10 substâncias químicas igual a que eu falei que eu fiz pô eu gastei 24 minutos quanto que custa a minha hora cara eu gastei metade do meu dia ó metade de uma hora meia hora vamos arredondar aí para fazer metade do trabalho quanto que isso não me custou e aí eu fui uma FISP imagina que se eu entrar num quantas FISPs às vezes a gente não avalia num dia num processo faça essa conta então assim eu estimei vamos supor um técnico de segurança de trabalho a hora técnica dele custa em torno de 17 reais isso assim ele tá mas sem contar a empresa 17 reais se ele gastar uma hora por dia fazendo FISP num mês daria 20 horas mais ou menos 20 vezes 18 em um mês daria um tono de 360 reais ó 360 é isso? fiz conta errada 18 vezes 20 acho que é isso mesmo olha passei na prova de matemática então minha professora matemática pode ficar feliz tá tão acostumado agora com aplicativos que ele não consegue nem fazer mais no papel não cabe esse não agora é ele usar uma calculadora também fazer isso então assim 360 reais cara se você ficar uma hora e o H-O-Fácil custa muito menos que isso entendeu? tipo para de ser imagina se alguém que é engenheiro um engenheiro de segurança do trabalho a hora técnica dele é em torno de 35 reais então é 700 reais por mês assim se ele gastar uma hora fica chutando pra baixo então as pessoas pararam pra pensar nisso quanto que vale nisso? qual que é a economia de tempo e a qualidade da informação igual a Gabi trouxe no início né? pô você pega ali a informação que a gente tá dando pra pessoa cruzar os dados assim é grande demais sabe? é algo que a gente pensou com muito carinho pra realmente ajudar todo mundo destravar o que falta aí na área de HO quero ver o pessoal com as desculpas agora de que reconhecer risco que fazer inventário de riscos químicos gasta muito tempo dá muito trabalho e por isso não fazem e por isso prestam o serviço mais ou menos né? cada vez mais essa desculpa faz menos sentido sim, sim isso é bem pensado eu não tinha nem pensado isso aí no meu discurso de vendas por isso que é bom conversar com o time de vendas tá vendo? que o pessoal já escreve discurso persuasivo aí pra mim e é isso mesmo você trouxe um assunto que é cara era um tabu né? nossa dá trabalho demais dava eu ficava revoltado com isso o tempo que a gente gastava igual eu falei 24 minutos que eu fazia metade do serviço e o Marcelo fez em uma hora e 49 segundos ó uma hora um minuto e 49 segundos cara é impressionante né? tipo assim a facilidade que essas ferramentas vem trazer pra nossa vida e aí que é aquele negócio né? todo mundo aí às vezes pensa né? vou ter anda de Uber por que que usa? pô é facilidade por que que eu chamo Uber e não chamo táxi? sabe? porque eu tô com o celular na mão clica ali isso traz produtividade você ganha tempo Netflix por que que eu prefiro ver o Netflix e não alugar um filme? pô porque eu tinha que ir lá na locadora alugar o filme pô Netflix eu tô aqui e às vezes você paga também essas coisas nem usa direito né? então é uma ferramenta que você vai usar no seu disco e ela vai te na verdade o que eu falo do H1 Fácil Web é que ele vai te trazer economia de dinheiro porque o tempo que você vai gastar é muito menor então na verdade você tá economizando em contratar o H1 Fácil Web e se o pessoal tá com dúvida do preço e tudo mais olha aqui embaixo cadastre no link que tá aí verifica lá aqui né? é bom falar o preço que vai que alguém tá vendo isso aqui daqui 20 anos né? esse podcast aí o preço já atualizou e não sei o que lá então olha aí a página tá aqui embaixo ainda você pode ter certeza que é muito menor do que você gasta pra fazer os seus inventados e Leandro esse acesso do H1 Fácil Web por enquanto é só no browser e vai ter um aplicativo pra celular como que tá o andamento disso? por enquanto é via computador porque a gente fez alguns testes no celular a experiência não ficou boa porque é muita informação e como a tela do celular é pequena não ficou legal ainda então assim a gente quer lançar ele de alguma forma aplicativo mas a gente tem que encontrar um design que seja mais amigável né? mas pra tablet já funciona muito bem e pra computador dispositivos com tela um pouquinho maior um tablet já resolve assim cara mão na roda é online também né? não é um software instalado então você precisa de internet mas hoje em dia todo mundo tem 3G 4G então isso não é um obstáculo hoje em dia mais é vai que é segredo da fase 2 3 e 4 Rodrigo você não sabe eu acho que a fase 2 3 e 4 ele ainda não sabe qual que são então ele tá falando ah tem mais coisa vindo aí quando alguém jogar uma ideia boa ele beleza essa é a 3 você não conta segredos aí não você me queima não eu tô brincando a gente tem as fases definidas assim o aplicativo era pra ter entrado fase 1 mas a gente assim os próximos passos a gente tá capitalizando primeiro e tudo pra contratar um designer de usabilidade né? um designer de experiência pra pra ele desenhar uma tela que seja amigável em dispositivo mobile pra gente então nós como engenheiros e químicos dessa história não tivemos criatividade suficiente pra bolar uma tela amigável pro celular ainda não se for depender da gente a gente vai fazer um excel e colocar tá bonito a gente pode ir ficando por aqui né? já discutimos bastantes coisas alguém tem mais um ponto pra resaltar sobre a galface? só reforça aí pra gente assinem vale a pena clica embaixo aí vai estar o link certinho não esqueçam vou fazer esse jabá aí e a gente vai ganhar alguma coisa pra eu propagando Leandro? vai depois a gente prepara vocês vão ganhar o H-O-Face eu quero comissão aqui então usa aí o cupom do Rodrigo beleza mas aí Leandro como é que vai funcionar por exemplo o acesso ao H-O-Face web ele vai estar disponível pra compra a qualquer momento no ano vai ser lançado em momentos específicos como é que vai ser? a gente chama venda perpétua ele vai estar aberto pra compras o tempo inteiro a gente tem planos anuais e planos mensais então alguém que quiser garantir um plano anual vai ter uma condição diferenciada então ele vai ganhar dois meses de acesso de graça então a gente tem aí quase 20% de desconto pra quem assinar o plano anual mas quem optar pro plano mensal tá tudo certo também garantindo o plano mensal ali todo mês ele renova o acesso dele então por enquanto é assim não posso garantir que vá seguir mas esse é o nosso plano eu acho que é um modelo que funciona legal a gente vai testando mas é isso então quem quiser entrar tem garantia quem quiser ir lá fazer um teste então também tem isso então quem quiser entrar no plano mensal tem garantia de 7 dias então faz lá a contratação não gostou pede o dinheiro de volta a gente se torna e ir no plano anual 30 dias de garantia então a pessoa pode usar aí durante 30 dias não gostou pede o dinheiro de volta tá tudo certo é só entrar lá na sua área de membros digitar sua cem e pedir pra cancelar não precisa nem justificar pra gente então é super simples não tem desculpa pra ninguém entrar porque a ferramenta fala por si só os usuários falam por si só não é à toa que a gente chegou a esses números aqui no lançamento que foram sensacionais assim eu tô muito feliz pela galera ter comprado a ideia também né muita gente no lançamento de um produto já a gente conseguiu estabelecer isso é muito bom tenho certeza que vai ser um sucesso e vai ajudar muita gente aí de acordo com o nosso lema né ajudar o pessoal ser o porto seguro realmente pro pessoal aí nas decisões pra higiene ocupacional então acho que é isso a Gabi falou discutimos bastante espero que todo mundo compre que a gente ganhe uma comissão gorda em cima disso vamos rastrear o número exatamente mas então é isso a gente podia definir a hashtag também desse episódio né alguma coisa selecionada a tempo eu acho que a hashtag é assinei se o professor assinou já o plano aí já coloca boa assinei então quem viu aqui quem já é cliente do Halfaço Web comenta aí bota a hashtag assinei boa gostei dessa quero ver quem tá assinando já isso daí fechou então gente valeu obrigado a todos que acompanham a gente em todas as redes sociais aí nós estamos em todas as redes sociais conta com a gente um grande abraço aí pra vocês valeu é isso até a próxima pessoal até continue respirando bem por aí até ok Tchau.